Basta ficar observando um pouco o trânsito nas rotatórias ao longo da BR-316, área urbana de Caxias, para registrar os mais diversos tipos de flagrantes de imprudência e desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Motociclista sem capacete é um dos mais frequentes nas três principais rotatórias. Como se não bastasse, excesso de passageiros sobre veículos de duas rodas. Este caminhoneiro percorre milhares de quilômetros pelo Brasil e conta o que vê nas estradas. Eu vindo lá de Belém para cá, passou um rapaz de moto com quatro pessoas. Estava ele, a mulher e duas crianças. E imprudentemente ele sem retrovisor, jogou na minha frente, eu via mais ou menos uns 40, onde a pista me permitia vir dentro da cidade a 50, diminuir a velocidade por questão de segurança. E ele sem olhar, jogou o carro na minha frente. Eu tive que brecar o caminhão e o carro de trás quase que coligiu na minha traseira. Veja que absurdo no trânsito. Condutores que ao saírem do Hospital Regional Estadual, preferem virar na via de contramão em plena BR, rumo à rotatória que dá acesso à Avenida Alexandre Costa e Volta Redonda. Sendo que o correto seria seguir até o contorno de acesso à Vila Paraíso, para então retornar. Ainda há quem vai além disso e se arrisca, transpondo o canteiro central da rodovia federal. Este vendedor que sempre passa pelo trecho, conta o que tem visto. Tenho visto muita coisa, por exemplo, principalmente o motociclista. Três ou quatro em cima de uma moto, que é irregular, né? Pessoas sem capacete e também motoristas fazendo, motoristas mesmo de carro, fazendo algumas imprudências, que nem passar por cima do canteiro, já vi, passar por cima do canteiro aqui da BR, por cima daquela lombada que é exclusiva para pedestre, né? Eles passam também. E também o excesso de velocidade. A gente vê muito o excesso de velocidade, principalmente no perímetro urbano. Outros flagrantes comuns são excesso de velocidade, trafegar com o farol desligado e usar a faixa elevada de pedestres como retorno. A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando os casos e tomando medidas cabíveis. O problema do trânsito da rodovia BR-316 no trecho urbano de Caxias é algo que nos preocupa muito. Depois da duplicação do trecho urbano, as infrações, elas se modificaram. Agora, com a existência do canteiro central, as pessoas querem realizar manobras passando por cima do canteiro, passando por cima de faixas de pedestres ou até andando pela contramão. É fato que nos preocupa. A Polícia Rodoviária intensificou bastante a fiscalização, que redundou na retenção de inúmeros veículos, principalmente motocicletas. O nosso pátio já está abarrotado de veículos, já é uma situação que a gente está tentando dar vazão por meio de leilões frequentes. E olha que a multa, ela tem, para a maioria dessas infrações, elas são infrações gravíssimas, que são apenadas com multa de R$ 191,07 na habilitação. A autoridade de trânsito orienta. A orientação que a gente sempre pede, que a gente sempre repassa à sociedade, é que evite transitar de maneira regular pensando somente na fiscalização. Pense na sua segurança, pense na segurança dos seus filhos, pense na sua própria segurança quando está transitando sem capacete. Um acidente pode lhe custar algo muito mais caro do que simplesmente uma multa. Pode lhe custar a vida. Um aplicativo usado pelos policiais rodoviários, ajuda a identificar condutores que já tenham restrições na carteira de habilitação por infrações de trânsito.